Você vai ver na edição de hoje, Arma e Mulher na Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Suspeita de 23 anos, foi presa quando tomava café em um hotel na região central da cidade. O Ministério Público e a Polícia Civil avaliam o terreno onde soterramento matou uma mulher dentro de casa na cidade de Teoflotone. Em Simonésia, suspeito de matar a mulher grávida e a filha dela se entrega à Polícia Civil. E a gente vai falar de um incêndio em um lote ao lado de uma escola estadual na cidade de Sabinópolis, que assustou os estudantes, os professores e também os demais funcionários da instituição escolar. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com, barra TV Leste.